Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Roponopono, eu sou o Dr. Paulo Valzac e eu vou te levar nessa jornada de aprendizado com sete passos simples, objetivos, claros e tradicionais do Roponopono. Agora você vai aprender como realizar o Roponopono da maneira correta, fazê-lo no seu dia a dia e colher, colher todos os frutos, os benefícios que essa prática, essa filosofia de limpeza, de reconciliação, de libertação vai proporcionar a você. Nós vamos falar de sete passos, é muito simples. Antes, é claro, eu levo você a entender que o Roponopono precisa ser feito num lugar adequado. Eu posso fazer no meu lugar calmo, sereno, tranquilo, sem nenhum tipo de interrupção. Primeiro é isso que eu preciso. O local é importante, também porque eu me disciplino. Se, por exemplo, eu fizer o Roponopono todo dia de manhã, eu me disciplino a fazer todo dia de manhã. Os sabotadores não chegam até o mim. Porque é muito comum as pessoas querem começar o Roponopono, faz de manhã, tarde, à noite, e acaba não tendo uma disciplina de um horário. Então, se você estabelece um horário, para você, o seu foco fica naquele dia, naquele horário. Isso é importantíssimo para a gente se disciplinar. E o lugar é muito importante. Então, um lugar calmo, relaxado, posso colocar uma música tranquila. Se eu gosto do incenso, eu posso colocar um incenso, um aroma. Enfim, eu estar aqui no ambiente sagrado. Aquele lugar que você se sente bem, harmonizado, tranquilo. Então, isso é importantíssimo para a gente iniciar a prática do Roponopono. Tem pessoas que me perguntam, Dr. Paulo, mas eu posso fazer andando, correndo, fazendo, pulando, de cambalhota? Não, não pode, né? Porque o Roponopono exige uma parada, uma desacelerar, que você se concentre. Tem vários passos aqui para você fazer o Roponopono corretamente. Se eu vou fazer, por exemplo, caminhando, eu não estou fazendo o Roponopono. Eu estou fazendo uma prática lá com os mantras, que vai melhorar a minha energia. Mas o ideal mesmo é a gente, sabe, dar uns 15 minutos para nós, onde eu posso, de alguma maneira bem razoável, desacelerar, respirar, me conectar. E assim, eu vou obter o melhor do Roponopono. Então, vamos lá. Sete passos para o Roponopono. E a gente começa aqui, ó. O primeiro passo. Vamos lá. Primeiro passo. Respirar. Ah, Dr. Paulo, já estou no meu lugar aqui, ó. Adequado, tranquilo. Eu gosto de incenso. Então, acendi o meu incenso. Eu gosto de uma música relaxante, baixinha, tranquila. Eu coloquei aqui uma música bem tranquila para mim melhorar, relaxar, harmonizar. Que bom. Agora, o primeiro passo. Respirar. Mas, Dr. Paulo, eu tenho que respirar? O Roponopono tradicional, a Simeona explica sobre a respiração. A Simeona é a última anciã que passou os ensinamentos para o Dr. Lenk e chegou até nós. Ela é a pessoa mais assertiva em relação ao Roponopono. Então, primeira coisa, respiração. Eu faço a respiração simples. Inspiro pelo nariz. Retenho. E solto. Eu faço isso três vezes. Tem a respiração específica para o Roponopono? Tem. Tem uma respiração chamada de respiração Rá. Que faz o Roponopono dos 12 passos. É um Roponopono integral. É um Roponopono que leva 45 minutos. É uma limpeza profunda. Mas, aqui, nesse Roponopono que nós falamos individualmente, eu faço apenas uma respiração simplificada no começo. Três vezes com essa respiração. Inspiro. Retenho. E solto. Isso me desacelera. Isso melhora a química do meu cérebro. Quando eu respiro, o medo tende a enfraquecer. Quando eu respiro, a ansiedade tende a diminuir. Você pode verificar que, na maioria das meditações que existem, a respiração tem um papel importantíssimo. Então, respirar é o primeiro passo. Isso vai me desacelerar e vai providenciar que eu me centre. Que eu me equilibre. Muito bem. Agora, vamos ao segundo passo. O segundo passo é conexão. Por Paulo, então, depois de respirar, eu vou fazer uma conexão? Sim. Qual é a conexão que você vai fazer? Eu vou falar Deus. Deus é a conexão. Então, Paulo, mas tem o Roponopono que começa com Deus. Começa com Paulo maravilhoso, Paulo lindo, Paulo fantástico, Paulo cósmico. Não. Sempre quando nós vamos iniciar um processo de limpeza, oração, ou o que você quer chamar, tem a palavra Deus. Por exemplo, vamos tirar essa conclusão do nosso Pai Nosso. Uma oração sagrada de milhares de anos. Dois mil anos aí. Então, como que eu começo com o Pai Nosso? Pai Nosso. Pronto. Aqui eu vou falar Deus. Quando eu falo Deus, eu conecto-me. O Deus interior meu está em mim. Se conecta com Deus e essa conexão é importante para que o Roponopono flua. Então, respirei e vou me conectar. Segundo passo, conexão. É importante? É claro que é importante. Eu estou solicitando a Deus algo. E aí vai o terceiro passo. O que é o terceiro passo, Dr. Paulo? Vou fazer um pedido. Eu chamo de petição. Então, Dr. Paulo, como que eu faço uma petição? Você já começou a falar Deus. Então, a petição é assim. Deus, limpe em mim. Sempre. Deus, limpe em mim. Isso que é importante. Vai limpar uma memória. O que é uma memória? A Dr. Paulo vai sumir essa memória da minha vida? Não. Vai limpar. Não é sumir. Não é excluir. Não é nada disso. Eu vou limpar. Eu vou retirar uma emoção que está bloqueando essa memória. Está junto com essa memória. Então, eu tive uma memória, por exemplo. E nela tem medo. Tem crenças negativas que eu desconheço. Eu vou solicitar para limpar essa memória. Tirar aquela emoção negativa. Aquela forma de racionalizar e sentir que está bloqueando. Então, Deus, limpe em mim. E vamos a alguns exemplos. Temos vídeos específicos sobre petições. Eu falo várias e várias petições. Você pode ver aqui no canal mesmo que tem uns últimos vídeos. Eu falo tudo sobre petições. E eu tenho que construir minha petição. Minha petição é baseada no meu momento de dificuldade. O que eu passo hoje. Então, todos nós passamos dificuldades. Eu não posso chamar de problema. Eu chamo de desafio. Problema, trava. Desafio. Abre para soluções. Trava e soluções. Então, eu vou para soluções. Desafio. Desse jeito, eu encontro o meu desafio. Aquilo que eu estou passando. Vou construir uma petição. Por exemplo, eu não encontro um emprego. Deus, limpe em mim. Tudo que esteja bloqueando a chegada do meu novo emprego. Estou com problema de... Aquele problema que a gente fala, né? Problema de prosperidade. É o desafio na prosperidade. Nada mais. Eu tenho que aprender sobre prosperidade e me desbloquear. limpar as velhas crenças. Então, Deus, limpe em mim. Tudo que impede meu crescimento profissional. Tudo que impede a chegada da prosperidade financeira na minha vida. Então, eu construo uma petição. Esse é o pedido. E fica muito claro, se você vê em vídeos anteriores, a construção correta para o seu processo que você vive. Ok? Muito bem. O quarto ponto. Quarto. Depois que eu falei, Deus, limpe em mim e o meu objetivo, eu vou parar e vou respirar novamente. Vou fazer uma respiração. E... E aí eu começo o quinto passo. A respiração é importante. Eu me conectei. Eu respirei. Me conectei. Fiz o meu pedido. Respirei. Eu estou pronto para iniciar os mantras. É o quinto ponto. E o quinto ponto são os mantras. E eu falo, sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado ou gratidão. Doutor Paulo, eu vi um canal, que não precisa falar, me perdoe. Não. Esse é o método tradicional. Doutor Paulo, mas eu vi lá atualizado o Ho'oponopono. Não tem atualização de Ho'oponopono. Ho'oponopono é só um. Para que você entenda. É só um. Só para você entender melhor. Na década de 80, chegou o reiki para nós. O reiki do Mikauzui. De repente, o que acontece? Hoje, 40 anos depois, nós temos cerca de 400 reiks diferentes. Ou seja, é tudo atualizado, misturado. Então, não tem esse negócio. Não tem Ho'oponopono quântico, Ho'oponopono do ativar, Ho'oponopono da magia. Não tem nada disso. Tem o Ho'oponopono tradicional. É isso que tem. Seguindo os preceitos e as técnicas. Então, aqui eu vou fazer os mantras. Como que eu faço os mantras, doutor Paulo? Se eu estou conectado, bem conectado, eu tenho que sentir os mantras. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Obrigado. E aí, eu faço esses mantras verbalmente. Verbalmente. Se eu falar alto, mas também não posso falar só mentalmente. Eu tenho que verbalizar o mantra. Verbalizar. É o verbo. E eu faço isso por cinco minutos. Cinco minutinhos. Temos vídeos, inclusive. Nós vamos ter agora, em breve, o nosso aplicativo, o teu celular. Lá tem um vídeo no qual você pode, claro, acompanhar o seu Ho'oponopono. Ele toca um sininho nos cinco minutos e aí você refaz o processo. Eu vou explicar corretamente. Olha que interessante. Faça os mantras. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Obrigado. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo. Obrigado. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo. Obrigado. Não é a quantidade de mantras aqui, não. Que importa. É a qualidade com que você se conecta e fala. A convicção, a confiança, a tua energia, a tua força que está aqui. Isso é importante. Confiar. Isso é necessário. Então eu faço os mantras por cinco minutos, mas não faço rápido. Eu faço no meu tempo, sentindo. Eu não viro papagaio. Porque a maioria das pessoas ensina você a ser papagaio. A pegar o tal da japamala e fazer 108 vezes e você vira um papagaio. Aqui não. O conceito do Roponopono não é virar papagaio. O conceito do Roponopono é você interiorizar cada palavra. E entender o significado de cada uma. Nós temos até livro para isso. Tem um livro da minha autoria. Vou deixar aqui para você. Esse livro contém o motivo de você falar. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo e gratidão. Tem um motivo específico. Eu explico passo a passo para você. Por que você está falando isso? Por que isso é que vai fazer a limpeza? Tem um esclarecimento óbvio e claro dentro da cultura havaiana. Então eu faço o meu mantra aqui. O Tupal precisa de japamala? Não precisa. Só se porventura eu me desconcentro facilmente. Mas é claro, na primeira semana nem sempre a gente consegue se concentrar tão bem. Isso é comum em qualquer prática. Eu vou praticar, por exemplo, pela primeira vez uma meditação qualquer. Me dá cãibra, dá dor nas costas, começo a bocejar. Às vezes me dá um pouco de enjoo, dor de cabeça. Isso é normal. É um processo de adaptação que dá em qualquer outra prática. Então, passado uma semana, eu estou muito mais focado, muito mais harmonizado no processo. Então, faço os mantras. Terminei os mantras, cinco minutinhos dos mantras. Respiro. Respiro. Só isso. Mais nada. É o sexto passo. Eu finalizo. Finalizo. Uma sequência. Respirar. Conexão. Pedido. Respiro de novo. Mantra. Respiro. E agora eu finalizei uma sequência. Eu faço mais duas vezes isso. São três sequências de cinco minutos. Muito simples. Três sequências de cinco minutos. Nesses moldes. Posso, inclusive, escrever minha petição. Deixar na minha frente. Para eu, passado cinco minutos, repetir tudo novamente. Olhando para a petição. Posso escrever a sequência certa. Respirar. Conexão. Pedido. Respirar. Mantra. E respirar. Pronto. Três. Sessões. Só isso. Mais nada. Mas o doutor Paulo só não falou que tinha sete passos e aqui não tem somente seis. Espera aí. Respirar. Conexão. Pedido. Respirar. Mantra. Respirar. Está faltando um. E qual é esse? É o sétimo. Qual que é o sétimo, doutor Paulo? Depois que você finalizou o Ho'oponopono, você confia. É isso mesmo. Você precisa dessa confiança. Confia em Deus. Confia na vida. Confia no universo. O universo quer o melhor para você. A vida quer o melhor para você. Deus quer o melhor para você. E você quer o melhor para você. Confia em você também. Então confiar é importante. Confiar abre para nós a energia da permissão. Ou seja, eu mereço aquilo e eu permito isso. Eu me abro. É fundamental. Confiar, permitir e merecer. Então se abra. Abra para a chegada daquilo que você solicitou. E por fim, claro, entregue. O que tem que ser, será. Isso é importante. A entrega. É isso. Se não, eu fico sufocado, buscando. Será que amanhã vai acontecer? Será que eu preciso fazer mais vezes? Acho que eu vou fazer de manhã à tarde e à noite. Porque em geral a gente quer resultados rápidos. Então tudo tem seu tempo. Tudo tem seu momento. Você precisa apenas entender isso. Eu simplesmente mexi com todas as energias. E o caminho vai ser aberto. Agora tem um detalhe que é importantíssimo. Nesse livro que eu falei para você, tem as bases da filosofia runa. Que são a filosofia dos kahunas. Os guardiões dos segredos. Os curandeiros espirituais. Os que promovem o roponopono. O importante é que nessa filosofia tem sete pilares. Você precisa aprender os sete pilares. Colocar na tua vida os sete pilares. Isso é necessário. E os sete pilares, nós falamos sobre foco, para onde você dá a sua atenção. Nós falamos a sua verdade, o que você quer. Nós falamos sobre o nosso poder é agora, para me desvencilhar do passado. Então tem uma construção de vários exercícios, de vários entendimentos a respeito dos sete pilares, para a sua vida mudar. Então eu tenho os sete passos e eu aprendendo a filosofia, é claro, eu não recorro nos mesmos erros. Eu estou limpando, abrindo, melhorando minha vida, seguindo. E eu tenho que fazer algo mais. E aqui eu deixo para você uma dica pessoal, importantíssima. Importantíssima e fundamental. Para quem é meu aluno, para quem é meu seguidor. Veja bem. Não adianta eu fazer roponopono e fazer isso daqui, olha. Cruzar os braços. Não é assim que funciona a vida. E todos nós sabemos disso. Quem não sabe disso, não encara a realidade. E a realidade que nós temos é, nós precisamos agir. Nós precisamos fazer. Os caminhos estão abertos, estão trabalhando a energia. Mas eu tenho que fazer também. Eu estou no mundo material. Então eu tenho que fazer, agir. Por exemplo, tenho uma dificuldade na linha da prosperidade. Faço roponopono. Deus limpa em mim tudo que está bloqueando a minha prosperidade financeira. E vou aprender sobre o aspecto financeiro. Se eu tenho uma dificuldade em relacionamento, Deus limpe em mim todas as dificuldades que eu tenho no meu relacionamento. Pronto? Mas eu vou aprender mais sobre relacionamento. Vou aprender mais sobre autoestima. Sobre como melhorar. Como fazer alguma coisa diferente. Como compreender o que o outro quer. Quais as minhas necessidades. Quais as necessidades do outro. O que é respeito, o que é confiança, o que é comprometimento, o que é falar a mesma linguagem no relacionamento. Se eu vou para a prosperidade, qual é a energia do dinheiro? Agradecer. Se eu vou para a prosperidade, qual é a matemática financeira que eu preciso entender? Então, olha o fluxo de crescimento que eu tenho na minha vida. Eu não paro, né? Eu estou em plena evolução e crescimento. Então, o Roponopono abre a porta, mas você precisa levantar daqui, ó. E ir em direção à porta. Vira a chave. E entrar. Porque ela está destravada agora. Agora é com você. Esse é o papel. Então, o Roponopono dos nossos sete passos é bem simples. É esse. Onde você respira, se conecta, faz o seu pedido. Respira novamente, faz os mantras tranquilamente. Respira, começa tudo de novo, três vezes. E por final, confia, entrega e, claro, você permite que tudo chegue até você. Bem simples, bem prático. Você pode começar aí agora. Você agora sabe fazer Roponopono. Pronto. Qual a tua dificuldade é essa, Roponopono? Roponopono, eu tenho 50 dificuldades. Qual é a sua dificuldade hoje, prioritária? Aquilo que você precisa, nesse momento. Nós temos uma dificuldade em estabelecer o que é prioridade. É por isso que a gente começa as coisas e não termina. Eu não sei o que é prioritário. Eu não sei o que é urgente para mim. De repente, eu estou fazendo coisas que só estão me distraindo. Então, qual é a minha prioridade hoje, agora? Qual é a sua prioridade? Troutor Paulo, minha prioridade é essa. Então, vamos construir a petição? Vamos. Constrói a sua petição. Construi a petição, Troutor Paulo. Agora, vamos começar o Roponopono. Fiz o Roponopono, Troutor Paulo. 15 minutos sagrados da minha vida para me reequilibrar, estabelecer, abrir as portas, abrir o caminho. Estou sentindo leveza, harmonia. Quero seguir em frente. Parabéns. Agora, vamos lá. Ação. Você fez sobre prosperidade? Vamos aprender prosperidade. Relacionamento? Vamos aprender sobre relacionamento. Tenho uma dificuldade em família? Vou aprender sobre dificuldade em família. Não tenho foco? Vou aprender a ter foco. Minha autoestima está baixa? Vamos criar um aumento da nossa autoestima. Tenho um sentimento de rejeição, Dr. Paulo. Tenho um sentimento de abandono. Dono, procura entender a sua criança interior. Faz um curso, lê, busca, medita, vai no seu psicólogo, internaliza, entende, conversa com você. Os princípios básicos da gente melhorar, crescer. Dá para fazer tudo isso. Dá para a gente melhorar. Dá para a gente parar com essa vida de altos e baixos. Nossa vida parece uma roda gigante. Você já percebeu? No momento eu estou lá em cima, estou vendo tudo, está tudo lindo, maravilhoso, aquela sensação gostosa. Eu consigo ver tudo com clareza. De repente estou aqui embaixo. Aí eu estou no sufoco. Aí estou no negativo. Estou no medo. Estou na insegurança. Estou na carência. Meus relacionamentos não dão certo. Prosperidade não funciona. Sempre estou na escassez. Não é possível isso. Chega. Chega. Eu acho que chega um momento que a gente não tolera mais. Você acorda desanimado. Acorda cansado já. Não é possível isso. Eu tenho que me melhorar. Eu tenho que fazer alguma coisa para a minha vida entrar no trilho. E eu tenho que aprender com tudo isso. Tudo isso que está acontecendo, eu estou repetindo. E se está repetindo, tem uma lição. Enquanto eu não souber a minha lição, aquilo é para mim. Não é para o meu vizinho, para o meu pai, para a minha mãe, para o meu irmão, para o meu chefe. Não é para mim. Está acontecendo comigo. Eu preciso aprender e seguir em frente. E eu preciso desse apoio, dessa limpeza. É necessário isso. Então vamos lá. Vamos fazer o ponopono. Vamos mudar a nossa vida. Vamos colocar gratidão na nossa vida. Vamos colocar amor na nossa vida. Vamos colocar perdão na nossa vida. Vamos colocar 100% responsável na nossa vida. Porque não adianta nada, hein? Eu vou falar algo para você bem claro aqui. Não adianta nada você ficar fazendo roponopono aí, para conseguir coisinhas. E de repente você é uma pessoa que não perdoa. Está sempre amagurada. Sempre ressentida. Sempre reclamando. sempre ingrato. Ou seja, falo, eu te amo, mas não tem essa clareza do amor. Falo simplesmente, me perdoe, e eu não perdoo ninguém. Sempre estou magoado, decepcionado, frustrado. Falo, gratidão, sou ingrato. Vou pagar uma conta, abrigo com todo mundo. Está tudo errado na minha vida. Estou revoltado. E ainda mais, né? Eu falo, sinto muito e esqueço que eu sou 100% responsável. Ou seja, eu estou aqui na minha experiência de vida. E eu tenho poder de decisão. Eu decido o que eu quero. É isso que você tem que fazer. Se eu decidir assim, eu vou colher assim. Posso melhorar? Posso. Vou crescer. Esse é o propósito. Agora, não posso falar fazer roponopono e não perdoar, não amar, não agradecer, não ser responsável. Aí você não está querendo fazer roponopono, né? Você está querendo facilidade na tua vida, né? E facilidade aqui, infelizmente, não funciona. Não é fácil, é certo. Tem uma diferença entre o que é fácil e o que é certo. Nós temos que entender que o nosso caminho é para o certo. Não é para o fácil, não. O fácil é uma armadilha saborosa, uma armadilha sensual, que te leva às facilidades e não te entrega nada. Essa é a verdade. Se você acha que o mundo é ilusão, purpurina, bonitinho, abandona isso. Começa a ver o mundo de uma maneira diferente, um pouco mais realista, um pé aqui no chão, né? Nós precisamos disso. Então, segue aí nossa fórmula de roponopono. Espero que você comece a praticar. Tem dúvidas? Vai lá no nosso WhatsApp. Passa lá no WhatsApp. Antropal, estou com dificuldade em construir uma petição. Vai lá, conversa conosco. E agora, em novembro, está saindo o nosso app. O app completo para você. É um aplicativo de celular. E nesse aplicativo terá oração ancestral, oração do perdão, oração do amor próprio. Terá CD gratuito para você entender completamente o que é roponopono. Tem livro digital, uma postila. Tem os nossos vídeos preparados para você. Tem tudo o que você precisa. Tem até curso. Vem conosco. Vem participar desse crescimento. Está na hora da gente se libertar. Respirar. Fazer boas escolhas. Encontrar o nosso caminho. A nossa felicidade. E eu te espero. Lá no nosso WhatsApp. E em breve, o app vai sair aqui. Nós vamos fazer a notificação. Se porventura você não se inscreveu no canal, se inscreve. Não porque para nós é tão importante assim, não. Mas é porque se você se inscrever, o próximo vídeo que sair, você já está sabendo. E quando sair o próximo vídeo, pode ser que nós estamos falando do aplicativo. Você pode estar lá no teu celular e praticar e entender com mais facilidade o roponopono. Tá bom? Forte abraço para você. Encontro você ou no nosso WhatsApp, ou no nosso aplicativo, é claro. Já deixo aqui para você a dica. 25 de outubro tem curso no nosso WhatsApp. Não conhece os nossos cursos no WhatsApp? Estamos há cinco anos no nosso WhatsApp. Milhares de pessoas já passaram por lá, fizeram o curso conosco. Vem fazer o curso. Quer comprar o livro? Entra aqui embaixo ou no nosso WhatsApp. Tem o link lá em cima. Vem comprar o livro. Vem aprender mais. O livro vai autografado, com CD exclusivo para você. Olha, está completamente nas suas mãos as decisões para você ter uma vida melhor. Então, vem conosco. Forte abraço. Encontro você no próximo vídeo. E claro, aloha. Tchau. 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 Tchau.